Oi galera, seja bem vindo mais uma vez aqui no canal do Mauro Chaves, trazendo mais um vídeo aqui para vocês, mais um conteúdo aqui para o canal, né? E você que é inscrito aqui no meu canal, muito obrigado, continua aí ligadinho, continue deixando aí seu like nos vídeos aí, quais são postados, né? Estão sempre postando vídeo aqui, então deixa aí seu like, compartilha o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, que está passando por aqui, né? Que está assistindo o vídeo aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, deixa seu like, dá aquele belo toque no sininho para que o canal possa vir crescer mais e mais. E hoje eu estou fazendo um pedal aqui na cidade de Itaperuna, cidade de Itaperuna, que fica situado no noroeste do estado do Rio de Janeiro, tá? E eu estou aqui no Cristo Redentor, aqui de Itaperuna, já já eu vou mostrar aqui a imagem para vocês aqui do Cristo Redentor aqui de Itaperuna, tá ok galera? Curte aí as imagens aí, tá? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, você que é inscrito, muito obrigado de coração, continue assistindo meus vídeos, continue aí compartilhando os vídeos aí, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês que são inscritos e a de vocês que ainda não é inscrito, que estão passando por aqui, que Deus possa abençoar também grandemente a vida de vocês, de todos aqui e que vocês possam aí me ajudar aí, né? Compartilhar os vídeos, tá? Para que o canal possa crescer aí, tá bom pessoal? Fica aí com as imagens aí, tá? Daqui do Cristo Redentor da cidade de Itaperuna, noroeste do estado do Rio de Janeiro. É chegada, né? De quem está subindo, tá? É fácil, você que não conhece, que chegou ali no centro da cidade, procurou a igreja Matriz, né? Aqui da cidade de Itaperuna aqui, aí tu coloca no Google Maps, coloca ali que vai te direcionar, né? A rua certinha aqui, de você chegar até aqui. É pertinho, chega a um quilômetro, tá? A distância de subida aqui. É perto, dá para vir de carro, moto, pedalando, de pé, né? É muito bem sinalizado, tá? A prefeitura fez uma obra aqui, né? Fez uma reforma que ficou muito bacana, né? Então é de fácil acesso aqui, né? Aqui tem estacionamento, né? Com sombra e o espaço aqui é bem grande. Então dá para vir de carro, de moto, tranquilo, de boa. Trazer aqui a família, as crianças para fazer um passeio, muito bacana. Tá aí então, pessoal, é aqui a entrada, né? Vou mostrar mais imagens aqui para vocês. Lembrando, pessoal, que aqui, né? Eles deixaram aqui, né? Aqui no portal, né? De entrada aqui. Contando, né? A história aqui do Cristo Redentor, como surgiu. Eu não vou ler tudo aqui, tá? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Lá vocês vão conferir lá, né? A história toda lá. Mas o Cristo Redentor de Itaperuna, ele, o escultor, é o Antônio Francisco Moreira Natural da cidade de Guaçuí Espírito Santo, né? Foi em 1964, foi montado e inaugurado no dia 10 de maio de 1966, né? Que foi inaugurado aqui o Cristo Redentor de Itaperuna. E o Cristo Redentor de Itaperuna é o segundo Cristo maior do Brasil, tá? Temos o primeiro, que é o Cristo Redentor Corcovado, do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. E o segundo maior Cristo Redentor do Brasil está aqui na cidade de Itaperuna com seus 20 metros de altura. E vamos chegar lá para nós mostrar aqui as imagens aqui do Cristo Redentor. Essa aí, esse aí é o Cristo Redentor. Tem aqui algumas árvores aqui, então você que vier aqui em cima aqui, pode vir tranquilo, que tem sombra. Então, muito bacana. Então, pessoal, curte aí as imagens aí, que eu vou deixar aí para vocês aí, tá? E compartilhe o vídeo aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.